Joga a mão pro ar Joga a mão pro ar, bora, bora lá Vamos amor, vamos curtir, bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor e ninguém pode nos achar Bora viver, você e eu agora, eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto E ideias, histórias de amor e o assunto é Dois amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor pra gente se amar Ó tardizinho, bora lá Pena areia, a capirinha, água de coco, a cervejinha Pena areia, água de coco, beira do mar Ó o paguadé, ó o paguadé Pena areia, a capirinha, água de coco, a cervejinha Pena areia, água de coco, beira do mar Vamos amor, vamos curtir, bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor e ninguém pode nos achar Bora viver, você e eu agora, eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Mil ideias, mil histórias de amor e o assunto é Dois amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor pra gente se amar Ó o paguadinho tardinho Pena areia, a capirinha, água de coco, a cervejinha Pena areia, água de coco, beira do mar Vamos amor da mão, vamos amor da mão Pena areia, capirinha, água de coco, a cervejinha Pena areia, água de coco, beira do mar Pena areia, capirinha, água de coco, a cervejinha Pena areia, água de coco, beira do mar Pena areia, capirinha, água de coco, a cervejinha Pena areia, água de coco, beira do mar Joga a mão pro ar, bora bora lá Joga a mão pro ar, bora bora lá Joga a mão pro ar, bora bora lá Tardezinho! Valeu, isso aqui é o clima Obrigado